Tem uma skin de CS que nunca ninguém conseguiu criar, e se ela vier a existir em algum momento, eu não tenho dúvidas que vai ser a skin mais cara de todos os tempos. Essa skin pode custar até mesmo mais do que a lendária Karambit 387 Factor New, a top 1 do mundo, que tem um preço estimado aí de 1.5 milhão de dólares. Mas ela realmente nunca foi nem dropada em caixas e nem craftada. Se a gente procura aqui, numa data base de skins de CS, como o CS Float, por ela, a AK Casey Harden, de Compater 661, em StatTrack, porém, Factor New, ou seja, o Float máximo de 0.069, a gente dá uma busca aqui, ela simplesmente não existe. Nunca ninguém conseguiu criar essa lendária skin que custaria fácil mais de 1 milhão de dólares. Dizem que ela poderia passar até mesmo o preço da Karambit 387 Factor New, vender por mais de 1 milhão e meio de dólares. Mas vamos tentar entender nesse vídeo por que essa skin aqui não existe ainda. E vamos ver quais são os colecionadores que estão tentando craftá-la hoje em dia. E aí A CIDADE NO BRASIL Bom, vamos entender um pouco mais a respeito de desde quando essa AK Crise Hardened tá no CS GO, certo? Porque a caixa onde dropa a AK Crise Hardened foi introduzida em 2013, galera. Ou seja, durante 10 anos as pessoas abriram e abriram e abriram essa caixa e nunca ninguém conseguiu dropar uma sequer AK661 Factor New em StatTrak. Detalhe, por que é tão difícil conseguir dropar essa skin em StatTrak abrindo a caixa? Simples, galera. Skins StatTrak são 10 vezes mais raras do que skins não StatTrak. Então aqui a gente tem a lista das 14 AK661 em StatTrak que já foram ou dropadas ou craftadas versus as mais de 100 661 que existem por aí sem StatTrak, tá? E se a gente olhar cada uma delas pra descobrir quais foram dropadas em caixas e quais foram craftadas, a gente vai ver aqui que apenas 3 foram craftadas e 11 dropadas em caixas. Dessas 11 dropadas em caixas, nunca nenhuma veio em Factor New. Vieram apenas aí em Minimoware, Field Tested, Well Worn e Battles Card. Detalhe, das 14 AK661 em StatTrak que existem, 4 estão banidas, portanto só restaram 10 e essa é a skin de arma mais rara e mais cara do CS. Pois bem, mas então se durante 10 anos nunca ninguém conseguiu dropar essa skin na caixa, qual seria a outra alternativa? Simples, pegar uma das skins que vem numa categoria abaixo, uma raridade antes da AK Casey Harned, dentro da coleção de skins, né, da caixa que ela dropa e fazer contratos de troca. E são 3 as skins que podem se transformar num contrato de troca na AK Casey Harned. A primeira é a Glock Dragon Tattoo, a segunda é a USP Darkwater e a terceira é a M4A1S Darkwater. As pessoas vêm utilizando essas 3 skins pra tentar fazer um contrato de troca pra AK661 há muito tempo, nós temos literalmente dezenas de vídeos no YouTube de YouTubers ou colecionadores tentando craftar a AK Casey Harned. O primeiro que me vem à mente, que provavelmente é o mais antigo craft de uma AK661, foi feito pelo Anomaly, onde ele coloca 10 M4A1S Darkwater StatTrak e consegue uma em 1000, que é a 661. Ele conseguiu craftar naquela época uma M4A1S Darkwater StatTrak que custava lá, talvez uns 10 mil dólares. Hoje em dia, essa skin continua sem adesivos e tá aqui no inventário do maior colecionador de skins do mundo. Ou pelo menos por muito tempo ele foi o maior, hoje em dia a gente não consegue saber, tá? Esse aqui é o HFB, já fiz vários vídeos sobre ele, só que hoje o inventário dele tá privado, por isso que acham que ele tem o maior inventário do mundo. Ou top 2, tá? É ou ele ou um chinês. Mas vamos lá, qual que é a pegadinha e por que que o Anomaly craftou uma skin que hoje vale 100 mil dólares em vez de valer 1 milhão de dólares? Bom, como ele usou a M4A1S Darkwater pra fazer aquele contrato, e a M4A1S tem basicamente uma limitação de float, ela não existe em Factor New, nem ela, nem a USP. O float mais baixo pra ela é Minimalware. Então, ao longo dos anos, os colecionadores, sem perceber, talvez, foram fazendo o contrato de troca pra AK Casey Harned, utilizando exatamente a USP e a M4, e o mínimo possível do float dropado era Minimalware. Então, eles acabaram craftando algumas AKs 661 com o float Minimalware, e nunca ninguém conseguiu craftar uma em Factor New, o que é bizarro. Bom, vocês lembram que eu mostrei aqui todos os itens que vêm dentro da caixa de armas, né? Então, a gente tem essas três skins restricted que dropam aí, no contrato de troca, uma skin de raridade rosa, podendo ser ou a AK Casey Harned ou a Desert Hypnotic. E acreditem ou não, mas alguns colecionadores de skins já fizeram contratos de troca pra AK Casey Harned, usando a skin certa, a Glock, em Factor New, em StatTrack principalmente, ainda mais cara ela fica, né? E mais de uma vez, o resultado foi esse, Desert Hypnotic com o pattern 661, em vez de dropar a AK Casey Harned com esse pattern. Porque, basicamente, quando você faz um contrato de troca, você tem metade da chance da Hypnotic vir e metade da chance de vir a AK Casey Harned. E, realmente, é o item mais raro do CS por não existir, tá? Essa AK 661 em StatTrack Factor New. Se a gente ver Desert Hypnotic que já droparam com esse pattern 661, a gente tem nove. Ou seja, nove vezes que podia ter dropado ou na caixa ou por meio de contratos. A AK acabou vindo a Desert. Se a gente olha aqui, ó, a top 1 do mundo, 0.000. Foi craftada, ou seja, 50% de chance aqui nesse contrato de troca de que viria uma AK que veio desse Hypnotic. A quarta menor também, 0.004. Foi craftada, poderia ter caído uma AK 661. E a gente vai achar mais algumas outras Hypnotics aqui que foram dropadas em caixas. O que é uma maluquice pensar que nunca ninguém conseguiu acertar no contrato de troca essa AK 661 que valeria mais de 1 milhão de dólares. Agora, um pequeno detalhezinho, tá? A Hypnotic não existe em outros floats que não sejam Factor New ou Minimal Air. Por isso que existem tantas em Factor New dropadas ali, abrindo caixas, tá? Simplesmente ela não existe. Num desgaste Field Tested, Well-Warn, Battles Cart, tá? Ela tem realmente uma limitação de float que só vem em Factor New e Minimal Air. Isso explicaria porque que droparam tantas Hypnotic Factor New em caixas e nenhuma AK Casey Hardened. Com esse pattern em StatTrak Factor New. Porque simplesmente é bem mais raro realmente você dropar uma dessas AKs com o float muito baixo abrindo a caixa. Já que ela pode vir sem limitação nenhuma de float. Então, a alternativa que os colecionadores encontraram, a única solução basicamente pra conseguir criar essa skin. Já que durante 10 anos ela não foi dropada nenhuma vez numa caixa. É continuar fazendo contratos de troca. E a gente tem muitos contratos sendo feitos hoje em dia sem necessariamente serem postados no YouTube. A gente viu já vários YouTubers, o Sparkles, o Anomaly e outros criando essas AKs Casey Hardened. Tentando pegar um entre os mil patterns que é o melhor de todos, o 661. Mas ele simplesmente não consegue em Factor New porque é sempre uma chance muito baixa. Você acertar um em mil significa 0.1%. Você teria que fazer, na teoria, o contrato de troca mil vezes com 100% de chance de cair AK Casey Hardened ou a Jiggle Hypnotic. Que basicamente é um contrato com 10 Glocks, Dragon Tattoo, em Factor New, StatTrak. E as odds são exatamente AK Casey Hardened e 50% de cair a Jiggle Hypnotic. Ou seja, fazendo esse contrato de troca aqui mil vezes, cara, você teria 50% de chance de craftar uma 661. Os outros 50% de chance seria pra cair uma Jiggle Hypnotic e acabar com o seu sonho de craftar esse skin aí que os conhecedores chineses tanto tentam fazer. Detalhe, com o preço da Glock Dragon Tattoo hoje já perto de 1.700 reais, cara, você iria gastar cerca de 17 mil reais por contrato de troca. Se fosse colocar na ponta do lápis mesmo, tá? A pessoa fazer aí mil contratos de troca, por exemplo. Nós estaríamos falando de 17 milhões de reais. E detalhe, não é garantido que a pessoa vai fazer mil contratos de troca e vai dar certo, tá? Talvez se ela fizesse 2 mil, seria assim, um número que realmente, na teoria, não teria como ela não craftar uma AK661 StatTrak Factor New com o Pattern 661. Porque é 1 em 2 mil a chance, tá? É realmente, se for botar no papel, mano, é 1 em 2 mil a chance de craftar essa skin. Pensando que cada contrato de troca custaria 17 mil reais. Então, acho que deu pra vocês entenderem o porquê que a AK661 StatTrak Factor New seria a skin mais cara e mais rara do CS2 se alguém conseguisse craftá-la. E, possivelmente, também, se alguém craftar, vai acabar colando 4 adesivos Tartan holográfico de Cato 14. Eu não duvido, tá? Eu não duvido que o cara que craftasse uma AK661 StatTrak Factor New teria ofertas de mais de 1 milhão de dólares e gastaria mais 300 mil dólares aí aplicando skins e criando outra como essa, porém com um float Factor New único no mundo. E, bom, pensando em tudo isso, duas dicas pra vocês, cara. Investir em Glock Dragon Tattoo não é uma má ideia, porque cada dia que passa mais contratos de troca utilizando ela são feitos, principalmente, por colecionadores da China. A segunda ideia seria investir nas duas outras skins que podem gerar uma KKZ Hardened com float minimal wear, que são aí as skins da coleção Darkwater, né, a M4-1S e a USP. Por outro lado, talvez investir na caixa de armas seria uma boa ideia, se as pessoas estivessem abrindo essa caixa pra tentar dropar uma K661 StatTrak Factor New, só que a chance na caixa é tão, tão baixa que as pessoas acho que nem tentam abrir essa caixa, também porque ela custa 500 reais hoje em dia. Então, olhando por esse ponto de vista, eu já não acho o investimento na caixa tão interessante assim, eu até tenho uma, mas ela tá lá só de enfeite no meu inventário, eu não penso em comprar outras. E da mesma forma que pra você gerar a KKZ Hardened, você precisa, né, fazer um contrato, também pode fazer contratos pra gerar a Glock, a USP, a M4, ou seja, as skins da raridade inferior também podem ser um bom investimento, mesmo não sendo skins tão belas. Porque se a gente pega aqui o histórico de preço dessas armas, vindo lá desde o começo, todas subiram demais, tá? A Glock Dragon Tattoo, nos últimos 6 anos, basicamente valorizou 1000%, essa SG Ultra Violet, que é uma das que podem se transformar, né, no contrato de troca pra Glock. Hoje custa 260 reais, 5 anos atrás ela custava 30 reais, e eu vou ver uma valorização insana também nas outras skins aí, a raridade inferior da Glock. Não são skins tão belas, mas tipo assim, pensando como investimento em skins ICS, olha o gráfico do preço, mano. 2020 pra K, por exemplo, ó, de 20 reais pra 100, velho, 5x. Mas se você aí tá pensando em fazer um contrato pra KKZ Hardened, meu amigo, eu diria boa sorte e cuidado pra não ficar pobre. Porque é muito difícil de acertar uma KKZ Hardened nesse contrato que vai ter uma lucratividade, porque ela precisa ser uma Blue Jam, basicamente, pra pagar o preço que você vai investir no contrato. Eu, particularmente, vou continuar assistindo os vídeos dos youtubers, dos colecionadores tentando craftar essa K, mas eu não tô muito interessado em gastar 17 mil reais por contrato pra ter uma chance minúscula de cair a K661. É simplesmente muito difícil, quase impossível conseguir gerar uma 661 com esse float aí em Factor New, ainda mais o StatTrack, velho. É muito caro e muito raro fazer esses contratos de troca. Acho que agora vocês entenderam um pouco mais do porquê que essa skin não existe e porquê que ela valeria tanta grana. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou.